Você que sempre quis realizar o sonho de ter seu próprio negócio precisa conhecer a máquina de sabonetes RIMAC uma máquina portátil e fácil de usar Produza sabonetes artesanais em grande quantidade e obtenha lucros de até 400% Faça sabonetes encantadores para datas especiais, brindes para empresas, eventos e muito mais Aproveite a promoção de lançamento é por tempo limitado Ligue agora 11 30 30 13 00 ou acesse RIMAC.com.br RIMAC, transformando sonhos em negócios RIMAC.com.br